Minha Santa Bárbara Me abençoai Quero me casar Com Janaína Jazz crew! Vem! 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 Jagada no mar Vem! Vem! Já vem vindo a rastão Vem! 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 Jogada no mar Vem! Sim, sim Vem! 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 Jogada pra mim Vem! Vem! Minha Santa Bárbara Para me abençoar Quero me casar Bojana e letal Ei, ei, ei Já tem sido a rastão Vem, minha rainha do mar Vem, vem na rede, João Para mim Para mim, Deus nosso Senhor eu confio Porque jamais se viu tanto peixe assim Ei, ei, ei Ei, ei, ei 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 Legenda Adriana Zanotto